O projeto Livros Proibidos durante o Estado Novo é uma exposição organizada pela Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, com a colaboração do Plano Nacional das Artes e da Rede de Bibliotecas Escolares. O nosso objetivo é fazer circular pelas escolas, pelas bibliotecas das escolas, um conjunto de obras que foram proibidas durante o Estado Novo. Selecionámos 30 obras e essas obras, que são essencialmente de autores portugueses, exemplificam aquilo que era a censura nos anos 50 e 60, em particular antes do 25 de Abril. Esta exposição enquadra-se também nas nossas atividades que assinalam os 50 anos sobre a Revolução de 25 de Abril e o nosso objetivo é, como biblioteca, pensar como é que podemos olhar para os livros dentro da nossa história. E esse olhar, neste caso, é dado através daquilo que é a censura e o modo como o regime anterior ao 25 de Abril censurava a circulação de ideias, por motivos morais, por motivos políticos, e os livros que nós selecionámos exemplificam os critérios que os censores tinham nesse processo. Este projeto está planeado para ter uma primeira fase durante este ano letivo, 2023-2024, sobretudo aqui em Coimbra. Depois, em 2024-2025, pretendemos alargar a circulação toda a região centro. Queremos que o projeto tenha um potencial grande de interação com a formação escolar e tem também um potencial um potencial de disseminação, de uma forma mais geral, no espaço público, da história da censura e de quais são os métodos particulares de censura que foram utilizados durante o Estado Novo. Obrigado. 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 Obrigado.